Perguntei-lhes como é que você não é cantar-se de mim Queres saber a quem não é cantar-se de mim E dizes para mim o rio que eu mostrei o contraste Nada mais te ouvir que alguém tu nunca me amaste Telefonas para saber como vai a vida E mais feliz sem querer, minha alma frita E se rouba a minha cor, passe no frigo Que não esqueça o meu amor, estranho e proibido Deixe-me só por um dia Deixe-me só por um dia Minha fria companhia Minha fria companhia Dizes que é o atual Ficarmos amigo No teu jeito ideal de enfrentar o espírito E assim, covar minha cor, passe no frigo Que não esqueça o teu amor, estranho e proibido Deixe-me só por um dia Minha fria companhia Minha fria companhia Amém. 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 Amém.